Oi, gente! Sétimo ano! Sétimo ano! Antes de começar a nossa aula, é assim. Tudo que eu vou falar aqui, eu já expliquei e já passei pra vocês. Então, eu vou dar uma geral. Mas antes de fazer uma brincadeirinha, faz com que eu já faça uma história de aula. Ana, passa o gel. O Gui, fica quietinho. Isabelle, tem alguma dúvida? João, senta, João. Pedro, vira pra frente. Thaís, tudo bem? Vitor, tudo bem? Gostaram? Então, o nosso tema é assim. A organização é a população brasileira. Então, antes que eu me esqueça, vocês sabem, né? Vocês, tudo que eu vou falar aqui já está na agenda, mas vocês reforcem e leiam as páginas. Parece que é muita, mas não é não, hein? Tem página que não tem nada, só mapas. Tem outras, só uma visão geral. Da 184 até 189. É isso que eu vou falar aqui e já passei pra vocês. E vocês sabem que eu detesto aparecer em vídeo, né? Então, temos assim, ó. Desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, já existiam tribos indígenas. Já estavam aqui, espalhadas por diversos lugares. E a principal era os tupis. O que acontecia? Essa população se organizava em tribos e tinha divisão de trabalhos por sexo. As mulheres, na confecção, na agricultura. Os homens, na caça, na pesca e proteger as esposas e a família. Então, além de caçar, pescar, tudo isso. Então, essa população, ela foi reduzida, reduzida aos poucos, mediante o quê? Direto aos conflitos com os europeus, que é a ganância, né? Aí vem assim. Dessa parte vem a colonização e a população. Entre das metrópoles, a origem do povo brasileiro, é de maior expressão da organização do território, é a da parte europeia. Ou seja, o nosso país prevalece a parte europeia. Dentre esses, o que aconteceu? O processo de colonização. O impacto com os povos, a região, apaga, voltando. Nós temos assim, o impacto do povo brasileiro com a organização, território que é a europeia. Com essa parte da europeia, o que vai acontecer? Então, tudo aquilo que nós já sabemos, a cultura, o idioma, tudo que vai passando, geração, povos antigos. Aí vem a outra parte, apaga. A influência do quê? Que decorre o processo, que houve o impacto entre os povos da região com os indígenas. O impacto, houve o conflito. Aí entra a origem africana. Tudo isso aqui no ponto, tá? Estou falando assim, em geral, é o povo brasileiro, os portugueses, entre os indígenas, entra a distribuição, entra a cultura, entra a migração, entra a etnia. Ok? A imigração, migração. Lembra aquela brincadeirinha que nós fazemos? Vou falar de imigração agora. Povos estrangeiros que vinham com dois focos. Ou vinham para trabalhar ou formar residência fixa. Vamos fazer a brincadeirinha? Vamos ver se vocês lembram. E, migração. Ih, chegaram. E, migração. E, saíram. Aí vem assim. Agora, as de origem africana. Chegar no Brasil por meio de quê? Do tráfico de escravos. Apesar disso, a migração forçada, não vieram porque quiseram, ocorreu com povos diferentes, etnias, raças, povos. A etnia, nós teríamos aqui o quê? Raça, cultura diferenciada. E aí vem o quê? O impacto que ocorre uma variedade de cultura. Falei pouquinho, mas esse pouquinho vocês pegaram. Até. Tchau.